Como é que tá, gente? Tudo bem? Tô aqui novamente, né? É... O ano... Ina embora. E nós, sempre presente. Por alguns minutos, na sua vida diariamente. Fácil ou difícil, é necessário seguir em frente. É necessário entender que cada um vive o que necessita. Cada um aprende o que necessita aprender. Somos todos iguais. Somos todos iguais em essência, mas diferente em jornadas. Uns aprendem mais rápido e outros demoram um pouco mais. Mas estamos na mesma jornada. Não é uma competição, nem um jogo. O que você acha fácil pra você, outros podem achar difícil. Faz parte da vida. Aceitar as adversidades, compreender que tudo o que chega é necessário aprender. Esse é o caminho. Ficar reclamando? Ficar reclamando, murmurando, lastimando, é pura perda de tempo. E o pior, nos atrasa no caminho e com uma certeza, torna muito pior a situação. Reclamar é reviver a energia negativa. O fato é imutável. Podemos corrigir, mas já foi. Pedir perdão é seguir em frente. Superar é necessário. Superar é necessário. Esse é um dos verbos que nos leva a níveis superiores. Superação. Super mais ação. Ou seja, temos que ser forte, além do normal. Fazer o possível para que as coisas melhorem. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que amar, ame. Se tiver que caminhar sozinho, caminhe. Mesmo sendo um pouco mais difícil. Mas continue. Movimente-se com otimismo e com atitudes proativa. É a vida que a vida se encarregará de trazer o que é necessário para aprender. Perceba que quem muda somos nós. As lições vão chegar. Entenda que não podemos mudar o que chega, mas podemos mudar a maneira de agir com aquilo que escolhemos fazer, com aquilo que chega até nós. A paz começa comigo. Nosso grande medo não é de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É essa. E essa é a nossa luz. Não nossa escuridão. Que nos amedronta. Que nos muitas vezes limita. Nos perguntamos quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível. Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em esconder-se, encolher-se, para que as outras pessoas se sintam inseguras em torno de você. Ou até mesmo acharem que são mais do que você. E à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos as outras permissões para fazer o mesmo. Essa é a nossa mensagem de hoje. Para você. A mensagem de hoje foi enviada por Silvana de Maranhão, né? Silvana que é do Maranhão. E o texto foi escrito por Paulo Sérgio Lopes. E a última parte da nossa mensagem foi dela, Adriana Michalski, que sempre participa das nossas mensagens. Um excelente dia para você. Uma abençoada manhã, uma abençoada tarde e uma abençoada noite. Que Deus continue nos abençoando. Hoje e sempre. Não desista nunca. Por mais difícil que seja, esse trajeto, ele pode ser curto se você tiver determinação. Mas se você esmorrecer, se você enfraquecer, a situação te derruba. E aí vai ser pior. Pense nisso. Um beijo no seu coração. Um abraço bem apertado e carinhoso para você. E a gente se encontra em breve em mais uma oportunidade. Tchau, gente.